O Zé dá uma palma da mão Esse bicho tá roncando O bicho tá roncando mesmo, né? Completa a frase A música A música Agora o cabra sai com cada ideia Agora ele tá urrando Ó o bicho danado, tá urrando Urrando, urrando Sabe quando o cara tá urrando o que acontece? O que é que o cara tá urrando? É sério, vai O que é que tá acontecendo com ele? Diga aí Não, não, não pergunte ao Marco não Vai você, vai Ah, uuuuuh Ai, tira Caraca Agordo da bichinha É o agordo da molecha, bicho Vai, meu irmão É sério, bicho Tu tá agorando o que com isso?